E no Outro Olhar de hoje, vamos conhecer o projeto Rua Viva, que incentiva a arborização urbana e a educação ambiental. A produção é da ONG Ramudá, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos, no interior paulista, além da Associação Amor e do Senac São Carlos. Andar pela cidade debaixo do sol escaldante é muito desconfortável e pode causar problemas à saúde. As árvores oferecem sombra, refrescando a cidade e tornando os passeios mais agradáveis. É nos períodos mais secos que sentimos mais a falta das árvores. Os vegetais liberam umidade e oxigênio no ar quando respiram e absorvem o gás carbônico que liberamos na nossa respiração e na queima de combustíveis. Liberam oxigênio e água, absorvem gás carbônico. Liberam oxigênio e água, absorvem gás carbônico. Inspire, 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 inspire. A gente vai de porta em porta conversar com as pessoas sobre a arborização. E sobre calçada, né? Sobre o espaço público, o espaço onde todo mundo passa, né? Então você faz um nó larguinho. E eu decidi participar porque já era um desejo antigo de ter, assim, uma árvore na frente da minha casa. Mas com o passar do tempo, dia a dia, corre-corre, a gente nunca foi providenciar. Eu acho muito legal essa coisa de plantar árvores porque antes nós estávamos com um problema de guardia muito sério e agora ele está se resolvendo. Como a cidade é arborizada, eu acredito que representa saúde, bem-estar, eu acho que a preservação do meio ambiente, né? Menos concreto, menos cimento, né? Porque a tendência é essa, né? Crescer, concreto e cimento por todo canto. Então eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Também acho que tem que crescer o verde no meio disso tudo. E aí